Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo. Vim começar esse vídeo aqui de organizar nas malas pra gente viajar. Tô doida pra começar logo a arrumar. Então é isso. Vamos acompanhando o vídeo, espero que vocês gostem. Se gostar deixa o like, comenta muito e se inscreve no canal. Gente, eu tô aqui com três malas pra organizar, pra gente viajar. E aí eu já quero começar logo pra não deixar nada pra cima da hora. Hoje é segunda, a gente vai viajar na sexta. E aí eu já quero adiantar o máximo possível. Já pra adiantar também, ó, aqui no meu guarda-roupa, é pôr essa parte aqui. Só essa parte aqui eu coloquei toda a roupa que eu vou levar. E aí, o restante tá tudo acumulado. Aqui tem tudo que eu vou colocar na mala. Aí, a roupa do meu esposo. Também, essa parte aqui da frente toda que ele vai levar, lá atrás é que ele tá usando. E aí, tem aquelas ali que eu lavei. Que eu vou dobrar, que a gente também vai botar na mala. Essa é a primeira mala que eu vou montar. É a mala do meu esposo. Pedi ela na Shopee. E... Linda, muito linda ela. Só que ela é meio pequena. E eu e a Cecília tem muita roupa. Então, como ele é menos, aí essa mala vai ser pra ele. Eu vou montar aqui agora com vocês. Ela tem rodinha. Quatro rodinhas. As rodinhas, infelizmente, não são removíveis. São parafusadas. Aí, eu vou ter um puxador aqui. Aqui tem como colocar a senha. Eu ainda não entendi como que ele funciona. Aí, tem um puxador aqui, né? Pra gente puxar. Aí, tem a alta aqui. E aqui tem essas coisinhas pra se eu querer deitar assim, né? Pra não estragar. Aí, eu vou abrir pra você ver. Aqui, ela tem essa coisa, né? Pra gente prender a roupa. Nem sei como que eu uso isso. Acho que é assim. Assim. E aí, aqui tem um zíper. Que é um cartão, né? Essa zíper. Aqui é uma chapa. Aqui é um zíper. Aqui é um zíper. Wow. e aqui desse lado ele tem desse lado ele tem um campo pra poder fechar a roupa aqui desse lado adorei, gente, essa mão essa mão é bem espaçosa e aqui também tem uma capa com vitor eu já vou começar colocando a roupa dele aqui começar a organizar eu coloquei aqui só pra ficar aqui do lado da cama mais fácil pra me guardar e aí 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 agora eu vou separar as roupas da Ana Cecília e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou separar aqui só eu vou separar aqui só eu vou saber o esquema tem que mostrar depois pra não sair nada do lugar aqui eu coloquei lápis tem esse vídeo de cabelo e aí 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 eu fui quase metade da mal só short e calça aí ainda falta o vestido e blusa e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não, a câmera não tá muito boa, mas aqui tá totalmente liso. E esse lado aqui, ó, cheio de peito. E olha como ele ficou. Vou passar desse lado. E olha como ele tá aqui. Tira o mesmo espelhinho, gente. Muito bom. Vamos filmar aqui com o seu mamão pra vocês verem direitinho. Olha. Olha só o que eu puxei aqui que eu usei. E aí eu vou puxar de novo. Gente. Tá aqui babado mesmo, né? É, vocês caçam bem branquinhas. Gente, tava aqui editando o vídeo e acabei de ver que eu não finalizei ele com vocês. É, eu arranhei as malas na terça-feira. E aí vai ter um vídeo que eu vou postar amanhã. Que foi da quarta-feira, que foi preparando os últimos detalhes. Na verdade, no próximo vídeo vai ter o vídeo sobre a quarta e a quinta-feira. Vai ser dois dias e um vlog só. E aí o próximo já vai ser da viagem. Tô dando um spoiler já aqui no final. E aí eu espero que se vocês tiverem gostado, vocês se inscrevam. E ativem o sininho pra vocês não perderem os próximos capítulos. E é isso, gente. Espero que vocês gostem aí de acompanhar nossos vídeos, nossas viagens. E tchauzinho. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.